Fala pessoal, Thiago Xim começando mais um vídeo e trazendo mais uma solução aqui para o canal. E o problema hoje é no programa VMware. Este erro é apresentado quando tentamos executar a máquina virtual. E traduzindo toda a mensagem de erro, quer dizer que não foi possível obter a versão do driver VMCI. Diz que você tem a versão incorreta do driver VMCI.sys, pede também para reinstalar o VMware Workstation e da falha ao iniciar a máquina virtual. Só para que vocês possam entender o que aconteceu, esta máquina virtual estava funcionando corretamente, até que eu precisei formatar o meu computador. Eu reinstalei o VMware na mesma versão que eu já usava e quando eu fui tentar executar a máquina virtual, me deparei com este erro. Após pesquisar sobre este erro, encontrei a solução para recuperar a máquina virtual. E agora eu vou mostrar para você como resolver. Primeiro, vamos localizar a pasta onde estão armazenados os arquivos da máquina virtual. Por padrão, os arquivos são salvos dentro da pasta documentos barra virtual machines. Lá fica armazenado todas as configurações da sua máquina virtual. Caso não esteja nesta pasta, você pode abrir VMware e procurar no campo Detalhe da máquina virtual, você pode obter a localização correta da pasta de arquivos de configuração da sua máquina virtual. Pronto, já sabemos onde está localizado os arquivos. Agora precisamos editar o arquivo com a extensão .vmx. Para localizar o arquivo .vmx com facilidade, procure no campo de pesquisa por .vmx. Pode ser que apareça mais de um arquivo na sua pesquisa. Para localizar o arquivo correto que devemos editar, na pesquisa aparecerá o campo Tipo e logo após a informação VMware Virtual Machine Configuration, que é o arquivo de configuração da máquina virtual. Então vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo, vamos descer até em Abrir Com e selecionar o bloco de notas. Agora vamos localizar a linha vmci0.present. E após o sinal de igual, podemos ver que no valor estará como True. Então o que devemos fazer é alterar o valor escrito de True para False. Da mesma forma que eu estou alterando aqui no vídeo. Após fazer a alteração, vá em Arquivo aqui em cima do bloco de notas e salve as alterações deste arquivo. E agora você já pode abrir e executar a sua máquina virtual. E assim resolvemos o erro vmci.sys no VMware. Eu espero que este tutorial te ajude. Eu peço para você se inscrever no canal, para você receber as atualizações de novos vídeos de dicas e soluções do canal. Então vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho